Olá, tudo bem? Vim aqui pra falar um pouquinho sobre a produtora, sobre o meu, o seu trabalho. Tudo funciona através de uma entrevista online, não vendo perfil sem entrevistar. É uma forma da gente se conhecer, se respeitar e confiar. Eu confio em você, você confia em mim, tá tudo certo. Trabalho com publicidade por uma questão de sobrevivência e cinema por missão e cachoeira. Afinal, temos que ser felizes. O menos é mais. Normalmente eu peço duas fotos básicas, sem excesso Photoshop. Faço direção de monólogos pra atores, videobooks, já há mais de 18 anos. Sou muito próxima do meu elenco e do meu cliente. Simples assim, eu cuido do meu jardim e aí vem aquele colorido. Beleza? Olha, o site tá aí na ativa, Instagram, Facebook. E eu gosto de gente, sou colada com vocês. Porque... Porque...